A redução de impostos federais desde o ano passado permite queda de até 7% nas tarifas do transporte público. Em um ano, mais de 2 bilhões e meio de reais foram investidos no combate à seca no Nordeste. E veja também, começa a Semana Nacional sobre Drogas. A aposta é na educação para prevenir o consumo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Fundo Amazônia recebe doações de mais de 15 milhões de reais para investir em ações de sustentabilidade na região e combater o desmatamento. Copa das Confederações. Os investimentos nas cidades-sede do Mundial. Você vai ver o que foi feito em Fortaleza, no Ceará. E o programa de observadores do Centro Aberto de Mídia, que serve de base para o Mundial do ano que vem. Navio de Patrulha Oceânico ajuda na segurança durante a Copa das Confederações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse agora há pouco que a redução de impostos federais para o transporte público desde o ano passado permite uma diminuição das tarifas de pelo menos 7%. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo para a gente mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, esclareceu que o governo federal já tinha se antecipado as desonerações de impostos previstas em um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que vai agora ser apreciado pelo Senado Federal. De acordo com Guido Mantega, a isenção total ou parcial de impostos permite uma redução de até 10% nas tarifas de trens e metrôs e de aproximadamente 7% nas tarifas de ônibus. Nós não temos condições de fazer novas reduções. Seria preciso que esse projeto, que implica em reduções de tributos na órbita federal, estadual e municipal, fosse readequado, levando em consideração as reduções que nós já fizemos. Então, como nós nos antecipamos, já fizemos as reduções, é preciso que ele seja adequado de modo que sejam feitas as reduções na órbita estadual e municipal, se assim o Parlamento entender. E durante a entrevista coletiva, o ministro da Fazenda também falou sobre a situação econômica do país. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que a inflação do país está sob controle. A inflação a cada mês está sendo menor do que do mês anterior, então ela está caindo. Em abril foi menor que março, ou em maio menor que abril e assim por diante. É importante que cada mês ela seja menor. Então, com certeza, em junho ela será menor do que maio. Guido Mantega também afirmou que o Brasil não vai deixar o dólar se valorizar em relação ao real. Isso porque o país tem reservas cambiais de mais de 370 bilhões de dólares e pode utilizar este dinheiro para conter a valorização da moeda americana. O Banco Central e o Ministério da Fazenda estarão atentos para evitar exagero de volatilidade sob o câmbio. Portanto, o câmbio não flutuará mais aqui do que está flutuando em outros países, porque nós vamos evitar esse aumento de flutuação. Nós temos muita bala na agulha para fazer isso, então temos muitas reservas, como nunca tivemos antes. Temos muitos dólares em carteira. Outro assunto abordado pelo ministro da Fazenda é a análise do governo brasileiro sobre a possível decisão do Banco Central americano de retirar os incentivos de 86 bilhões de dólares colocados a cada mês na economia do país. Caso isso ocorra, na opinião de Mantega, os investimentos no mercado financeiro poderiam migrar dos países emergentes como o Brasil para os Estados Unidos. E hoje também, ministros se reuniram agora há pouco no Palácio do Planalto com indígenas dos estados da região sul, em pauta reivindicação de terras. Durante o encontro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se comprometeu a instalar daqui a 15 dias uma mesa de negociação no Rio Grande do Sul entre índios, representantes do governo e proprietários rurais para tratar do assunto. O mesmo também deverá ser feito em Santa Catarina e no Paraná. 18 projetos para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia foram assinados nesta quarta-feira. As ações são do Fundo Amazônia, que recebe doações para conservar a região, entre elas, ações de combate ao desmatamento. Representantes da sociedade civil e do governo federal discutiram nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, como vão ser usados os recursos do Fundo Amazônia, neste e no próximo ano. O fundo capta doações para depois financiar a fundo perdido, ou seja, sem perspectiva de reembolso, projetos de desenvolvimento de áreas produtivas e outras ações de prevenção, monitoramento e controle ao desmatamento das florestas no bioma Amazônia. No encontro, 18 convênios também foram assinados para promover o desenvolvimento sustentável na região. Desde outubro do ano passado, a Fundação Banco do Brasil e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destinaram mais de 15 milhões de reais ao Fundo Amazônia para investir em ações de sustentabilidade na região. A meta, em cinco anos, das duas instituições é aplicar cerca de 100 milhões de reais para apoiar outros projetos. A ministra do Meio Ambiente destacou a contribuição da sociedade civil para fortalecer o aspecto social do Fundo Amazônia. Mais uma vez, o Brasil inova nesse processo, foi uma construção muito complexa, não é uma construção simples e que sem o apoio da sociedade civil nesse processo seria impossível nós buscarmos essa diversidade de soluções que foram postas hoje pelo BNDES e pelo governo federal. Em um ano, mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais foram investidos no combate à seca no Nordeste e também no semiárido de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esses recursos fazem parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e são destinados a produtores prejudicados pela estiagem. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, por semana, os agricultores tomam emprestado cerca de 22 milhões de reais. Professores que dão aula de inglês na educação básica da rede pública podem concorrer a um curso intensivo de seis meses nos Estados Unidos. As inscrições vão até o dia 25 de julho. Serão selecionados até 540 participantes. Todos os inscritos terão de graça o teste de proficiência e nivelamento da língua inglesa. Para mais informações, basta acessar o site da CAPES. Como anda a saúde dos nossos estudantes? Para responder essa pergunta, o IBGE fez uma pesquisa que investigou temas como hábitos alimentares, saúde sexual, sedentarismo e consumo de cigarro, álcool e outras drogas. Na reportagem de Cleide Lopes, você vai ver como os adolescentes estão se alimentando. No município de Valparaíso, em Goiás, existem 53 escolas públicas. A maioria das escolas não oferecem suas lanchonetes, salgadinhos e refrigerantes. É uma idade em que eles querem muitos salgados, muitas gloseimas, refrigerante e isso não é previsto no lanche. Então a gente tem que ficar utilizando mais frutas, mais verduras, sucos, para que eles se sintam, assim, tenham aquele gosto melhor para comer. Nessa escola de ensino fundamental, estudam cerca de 500 alunos, do sexto ao nono ano. E para alimentar essa turma, arroz, feijão, carnes, verduras, ovos, legumes, frutas e soco natural. A gente se preocupa bastante com essa questão da alimentação saudável devido ao crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então a gente procura no município adequar a alimentação, que muitas vezes eles não têm em casa, a gente traz para dentro da escola. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2012, divulgada nesta quarta-feira, revela entre outros temas hábitos alimentares e sedentarismo entre estudantes do nono ano do ensino fundamental no país. A pesquisa entrevistou mais de 100 mil estudantes e 64% admitiram comer guloseimas enquanto assistem televisão ou estudam. Falta um pouco de atividade, sobra um pouco de guloseima. Existe toda uma regulamentação do FNDE para colocar frutas, hortaliças, ter maior oferta de alimentos saudáveis na alimentação escolar. Eu acho que a gente vai ter que atuar, primeiro melhorando a própria infraestrutura, mais escolas terem, por exemplo, piscina, ter pista de atletismo ou ter acesso a equipamentos desse tipo, ter professores de educação física e se ter tanto por parte das famílias como por parte dos diretores e professores a ideia de que a atividade física, ela não é só destinada ao lazer. Ela é lazer, mas ela é parte fundamental de uma vida saudável. E falando em vida saudável, começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A aposta deste ano é a educação como forma de prevenção. Em Brasília, a ação foi na rodoviária do Plano Piloto. Agentes de saúde distribuíram panfletos e cartilhas explicativas e tiraram dúvidas das pessoas. Essa daqui fala sobre maconha, cocaína e inalantes. A população foi atendida em um consultório de rua. Dona Nascimento e a filha Maria, de 14 anos, receberam orientação. Eu achei muito bom, porque a gente tem que ajudar os jovens a sair dessa, né? Porque só o nome já diz, droga. Cartazes, faixas e até um vídeo chamavam a atenção sobre o tema. Muita gente parou para se informar. Achei importante a informação para afastar os jovens das drogas. O tema desta Semana Nacional é a educação na prevenção do uso de drogas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que quase 70% dos estudantes do ensino fundamental já experimentaram bebida alcoólica. Segundo a pesquisa, as meninas estão bebendo mais que os meninos. Entre os estudantes, 19% já fumaram cigarro e 7% deles já usaram drogas ilícitas. O secretário nacional de políticas sobre drogas falou sobre a importância da parceria com o MEC na capacitação de professores para um trabalho mais efetivo junto aos estudantes na prevenção das drogas. Essa capacitação implica agora, neste final de semestre, na formação de 70 mil educadores na prevenção ao uso de drogas. Uma abordagem qualificada, uma abordagem técnica, especialmente voltada aos alunos da rede pública de ensino médio e de ensino fundamental. A campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes não para durante a Copa das Confederações. Turistas e torcedores recebem orientações para denunciar abusos. A gente fala agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalva, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A campanha é permanente, funciona durante o ano inteiro, mas se intensifica em datas específicas. Foi assim no Carnaval e agora durante a Copa das Confederações. Quem vai dar mais detalhes sobre a campanha é Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Boa noite, Adelino. O turista, quando ele chega ao Brasil, o turista do exterior, ele já recebe as informações nos aeroportos, nos hotéis, nas pousadas? Boa noite. O Ministério do Turismo, através do programa Turismo Sustentável Infância, desde o ano 2004, vem intensificando todos os anos uma campanha sistemática na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano, nesse momento da Copa das Confederações, o Ministério produziu diversas peças, cartazes, folhetos, adesivos e distribuiu para o trade através do Conselho Nacional de Turismo e também de toda a cadeia turística. Hotéis, pousadas e também nos aeroportos próximos dos estádios estão tendo distribuições com o objetivo só de alerta e também de conscientização da população para que, em qualquer tipo de suspeita, diz que sem uma ligação gratuita, é uma ligação onde a pessoa não vai se identificar e a população tem dado todo o apoio nessa questão. De 2004 para cá, o Disque Sem recebeu 3 milhões de denúncias, dessas 150 mil, relacionadas à exploração de crianças e adolescentes. Isso não quer dizer que os crimes aumentaram, mas sim que a população se conscientizou mais nesse período? A partir de 2004, com todo esse trabalho, com a divulgação, nós temos tido a cada ano um aumento sistemático do número de denúncias. Turismo sexual não é turismo, é crime. Então, com esse trabalho e essa divulgação, junto à nossa rede de proteção no Brasil, nessa vocação nossa do turismo, que é de um turismo responsável, temos tido um retorno realmente fantástico. E o aumento do número de denúncias não significa aumento no problema, e sim aumento de conscientização, que é justamente isso que se quer com essa campanha de agora também. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. Os atletas das modalidades olímpicas e paraolímpicas que recebem o Bolsa Atleta só têm até a próxima terça-feira para enviar a documentação necessária e renovar o apoio. Esta é a segunda fase de concessão de bolsas para este ano. Em 2013, serão destinados R$ 180 milhões para o pagamento do Bolsa Atleta. A lista de documentos exigidos para a renovação está na página do Ministério do Esporte. Fortaleza, no Ceará, recebeu hoje o segundo jogo do Brasil na Copa das Confederações. A seleção ganhou de 2 a 0 sobre o México. Com a Copa das Confederações e a chegada da Copa do Mundo no ano que vem, a capital cearense teve mais investimentos e mais empregos. Foram R$ 570 milhões em benefícios como mobilidade urbana. São projetos como a construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vai ter quase 13 quilômetros de extensão e vai cortar 22 bairros da capital. O sistema deve atender a 100 mil pessoas por dia. Outras obras viárias acontecem no entorno da Arena Castelão, como a ampliação das vias de acesso ao estádio, onde os trabalhadores fazem os últimos ajustes. As obras para a Copa do Mundo em Fortaleza vão trazer, além de melhorias para o transporte público da cidade, benefícios diretos para uma parte da população. Muitos operários que ajudaram a construir a Arena Castelão e agora trabalham em canteiros de obra como esse aqui do VLT, o veículo leve sobre trilhos, são pessoas que estão cumprindo pena no regime semiaberto. O servente Evanilson Oliveira cumpriu a pena em regime fechado e conquistou a progressão para o semiaberto com uma oportunidade de emprego na Arena Castelão. Ele tem carteira assinada, recebe o mesmo salário dos colegas e a cada três dias trabalhados tem um a menos na pena. Para mim é um orgulho ter participado, saber que ali teve uma parte do meu suolo e agora também junto com essa obra VLT também, que é o metrô, que é uma obra muito esperada. É uma grande oportunidade, para mim foi um orgulho. Benedito de Paulo também cumpriu pena no regime semiaberto e trabalhou mais de um ano nas obras da Arena Castelão. É muito importante porque hoje eu me encontro, eu me acho um cidadão. Aquele que se encontra lá dentro do presídio, que se encontra a sair agora, as portas se encontra abertas, que ele venha também ter coragem de trabalhar e vencer na vida e ser um cidadão daqui para frente. O projeto de ressocialização nasceu a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte, o Conselho Nacional de Justiça e o Comitê Organizador Local e acabou sendo incorporado pelo governo do Estado. Mãos que constrói, seja incluir essas pessoas nessas obras públicas, principalmente nas obras da Copa 2014, é o diferencial que vai fazer na vida daquela pessoa entre ela voltar a delinquir ou ela não voltar a delinquir, ela poder ser um provedor do seu ser familiar e dar uma estabilidade para a família como um todo. Representantes das cidades que terão jogos da Copa do Mundo no ano que vem estão conhecendo a estrutura e funcionamento do Centro Aberto de Mídia montado no Rio de Janeiro. O objetivo do chamado Programa de Observadores é servir de base para os centros de mídia que vão ser instalados nas outras 11 cidades-sede do Mundial. Logo ao chegar ao Centro Aberto de Mídia montado no Forte de Copacabana, os observadores são levados a uma sala de reunião. Aqui, eles assistem a uma apresentação com as principais explicações sobre o espaço montado para receber jornalistas do Brasil e do mundo que estão cobrindo a Copa das Confederações. Em seguida, o grupo é convidado a fazer um tour pelo centro. Primeiro, os observadores conhecem a sala com cerca de 70 estações de trabalho onde os repórteres têm acesso livre à internet banda larga. A observadora de Manaus não se separa da câmera. Assim, não perde nenhum detalhe. A gente vai pegar essas boas ideias, vai observar bem e implantar lá para receber esses jornalistas que vão divulgar não apenas o Amazonas, como o Brasil todo. Em seguida, os observadores visitam o Salão de Convivência, onde há espaço para reuniões e geração de imagens pelas emissoras de TV. A ideia é estimular as outras cidades-sede da Copa do Mundo a criarem seus próprios centros abertos de mídia e assim formar uma rede de atendimento à imprensa no país durante o Mundial. Além de oferecer infraestrutura aos jornalistas, este espaço é uma forma de projetar a imagem do país no exterior e divulgar os legados deixados pelos grandes eventos. Nós mostramos dados da infraestrutura logística, dos equipamentos, as equipes de atendimento e como funciona o CAM, mas o que precede esse funcionamento. Esta observadora da Prefeitura de Belo Horizonte já faz planos para levar à capital mineira experiências do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Montamos em Belo Horizonte uma estrutura que atende simultaneamente a 50 jornalistas por dia e eu acredito que as coletivas de imprensa que trazem assuntos factuais, assuntos da hora, tem chamado muita atenção do jornalista que vem, escuta as palestras, escuta os números, as informações atuais e aproveita o espaço montado, a infraestrutura para a produção de suas notícias e suas matérias. Já o observador do estado de Manaus se interessou pelo acesso à tecnologia. Notadamente, a questão da tecnologia, a facilidade para que os órgãos de imprensa, internacionais principalmente, possam transmitir o seu material produzido aqui durante os jogos da Copa das Confederações aqui no Rio de Janeiro. Para reforçar a segurança na costa brasileira durante a Copa das Confederações, a Marinha colocou em ação o navio de patrulha oceânico APA. Em dois dias, foram feitas 95 abordagens. 8 mil militares da Marinha estão envolvidos na operação. São 90 metros de comprimento, tripulação de 81 militares e autonomia para ficar até 35 dias em alto mar. É o navio de patrulhamento oceânico APA, construído na Inglaterra e que chegou em maio ao país. Agora, ajuda a reforçar a segurança durante a Copa das Confederações. A Marinha tem como foco a cidade sede do torneio que fica no litoral, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. A embarcação custou 120 milhões de reais. O primeiro navio desse tipo chegou ao país em outubro do ano passado e o segundo começou a operar neste mês. Em uma simulação, é possível conferir como é feita a abordagem durante o patrulhamento do litoral carioca. Nós identificamos dentro da área as embarcações pelo porte dela. Então, identificamos se elas já estão previstas de estarem na área, informações prévias que nós temos. E identificando o posicionamento correto dela, nós enviamos uma lancha do navio com um grupo de visita e inspeção, um grupo equipado para esse tipo de ação. Essa lancha vai para junto dessa embarcação que vai ser abordada, vai a bordo, se apresenta como uma embarcação da Marinha do Brasil e verifica documentação, equipamentos, carga, tripulação, se a embarcação realmente está de acordo com as leis, com os requisitos de navegação dela. Para nós é muito importante poder estar contribuindo com essa segurança para esse grande evento que é a Copa das Confederações e todos nós estamos muito honrados de poder estar ajudando nesse evento. O navio APA foi incorporado esse ano à Frota da Marinha e é uma das mais novas embarcações de patrulha da costa brasileira. Ele está sendo empregado aqui na costa da cidade do Rio de Janeiro durante a Copa das Confederações e depois deve ser utilizado na defesa da área do pré-sal. O APA conta ainda com um centro de operações de combate que fornece informações para a patrulha. Aqui nós recebemos informações de diversos sensores, radares do navio, elas são compiladas num sistema de combate e esse sistema de combate passa, nós interpretamos o que tem nesse sistema de combate e são passadas as informações para o senhor comandante para que sejam tomadas qualquer decisões que o navio tem que tomar. Outra novidade são as salas de comando e controle. Locais como esse já existem no Rio de Janeiro e Salvador. Aqui fica o cérebro das operações da marinha na capital carioca. A movimentação no entorno de áreas estratégicas, como o Maracanã, pode ser acompanhado a partir daqui em tempo real. Os equipamentos custaram 2 milhões de reais e fazem monitoramento 24 horas. A marinha hoje está pronta pela Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo nós vamos estar melhores ainda, nos Jogos Olímpicos nós vamos estar melhores ainda. É um constante aprendizado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.